Essa duplinha inclusive é bem chatinha, eu ajudei uma galera matar essa dupla, olha a dupla Bastardo Leonino e um perfumista Toma na cara Toma na cara Cara, eu dei o escudo essa corna Tem uma vaga Tem uma vaga Estou tentando Queira 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 Calma! Calma! Calma na cara! Puta que pariu! Eu vacilei muito! Caralho! Não pegou o bloqueio! Não era para segurar nas duas mãos! Eu quero pegar minhas almas! A gente volou! A gente volou 100% Não! Nossa! Vou pegar minhas almas! Espera aí! Vai vir! Não fico! Contra aí Agora já virem... Chatão esse suporte aí, amigo Olá! Como que eu vou ser, Hulk? Cover, cover! Meu Deus, hoje eu caí! O que é que foi isso, mano? Ah, é a menstruação da Malenia, puta que pariu! Aí me quebra! Não, não, não! Sem investigação da Malenia, por favor! Tudo menos isso! Puta que pariu, que cara chato! Vixi, lá vem bomba, lá vem bomba! Cover, cover! Mas não é a menstruação dela? Vai subir na árvore! Foda-se! Chaza, caralho! Foda-se! 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 Ai meu Deus! Gente, quem tá valendo nem necessário se parar? Que que é isso? Sai daí! Sai daí! Tomei de cair do mapa, velho! É lógico, é lógico! É lógico que ele não ia pegar a última ataque! É lógico! Puta merda! Olha a vida do cara! Que raiva que dá esse inimigo! Cara, os alunos estão bem ameaçando no cavalo mano, se eles não te acertarem! De novo? Que isso? Esaltou duas vezes Está roubando a minha frente Três vezes Quatro? Não, não é possível Quebrou, cara Quebrou totalmente Cinco Que isso, cara Nossa, me pegou no ar Morri, cinco vezes O cara é foda, patrulhão Na moral, eu odeio medo desse cara Eu acho que é bom Se eu não estou online Tá passando bem na minha cabeça A fumaça Não vai tomar Não estou vendo nada Nossa, na moral Parece que é mais forte do anterior Não tem a mesma chatice De podridão Não tem a mesma chatice Pega a fumaça É, aí eu cometi erros Aquela bruxa de virite de fogo E aí Não faça isso cara, não Não faça isso cara E aí Sai da Fumacinha Nossa, também que tava com o escudo Meu Deus, árvore, meu Deus, árvore Ah, você tá brincando comigo, velho Arvore indestrutível, né? Puta que pariu, velho Arvore, nada já isso Então já vaiulsion Vá lá Caralho, esse deu 91 mil almas Cacete Vá. 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 Vá! Vá. 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 Vá Quстроifico por que vamos encontrar, e sem ver, tomo ele... Vá. Vá. Váha Vá. 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 Vá.Vá. Vá. 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 A Vá. 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 Gra. remé. O campeão do Shattering, um demigodão na sangue. Oh, na verdade, eu chego no pensamento. É o seu respeito. Mas o medo me assura que o ordeal é valer. Tenha uma boa vantagem, meu amigo. Eu, Iron Fist Alexander, desejo-me desfixar esse ordeal. Ok. Podemos lançar o festival já, amigo? Você está bem preparado, joão chum? O festival começa. Tudo pronto. Antes de começar, deixe-me pintar a foto completa. Conta aí a história. Conta aí como um cara de 15 metros ou um cavalo de 1 metro em meio. Tch... Pra que esse cara tem um cavalo, ué? A gente vai ficar com um cavalo de 1 metro em meio. Que tem um cavalo de 1 metro em meio. Um cavalo de 1 metro em meio. O general Rodan está perdido por sempre por se desfixar. Porra, ele está ajudando muito o amigo dele de infância, estão vendo? Se você fosse esse cavalo, ele teria saído correndo já. Amigo não, velho. Eu não vou ficar aqui de trouxa, não. Nós temos que fazer o marido. Oh, reunião de campeões! Os rebeldes começam! A celebração da guerra! O festival de Redan! E lá vamos nós! Vamos, vamos, guerreiros! Tá fugindo, meu parceiro. Caralho, o tanquinho expurou o combo do Redan, velho. Um lugar tipping momento nu dassl applicants também. E aí se aperceber... E aí Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pegou umas costinhas aqui, olha o bagulho cara, a demora foi para beber esse frasco, parece que é o Dark Souls 1 O cara é foda, patroa Complicado Assim de câmera, que porra de câmera E caralho, olhei para o lado errado Aguenta ai galera, estou chamando mais amiguinhos Se eu achar algum Estou sem amiguinhos hein, não acho mais nenhum Deve ficar rodando aqui até show 1 agora Não sei o que né Já morreu uma galera Vamos ver Vamos ver É agora Mas vou chamar todo esse bonde aqui também que está aqui Vamos ver 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 Cara é foda, essa luta é muito foda É só a câmera que é foda de lutar Porque não está fazendo nada Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Game over Você ganhou, mais um meteoro destruiu a terra A Malena nem aguenta A Malena nem aguenta todo esse gente em cima dela aqui A Malena nem aguenta todo esse gente em cima dela aqui Que é o A Build Roach Bleeding Só por isso que ela ganhou Aí roubando fica fácil Deixa eu ver o Alexander que está ali, tem que falar com ele Ah Olá 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 Minha insulina vem se derrubando. Depois disso... Eu me escuro como um coelho. E assim... Eu não posso parar para enfrentar alguém como você. Mas você não acha que eu ainda não me derrubo? Como a sorte teria, há uma montanha verdadeira de bodies de guerreiros aqui. Se eu puder apenas agarrar esse conjunto dentro de mim, eu vou ser um guerreiro poderoso de novo em não tempo. E você sabe? As corações encontradas aqui são muito bem. Quem pode esperar menos de todos os guerreiros que lutaram no Shattering? A maior de todas as guerras. Só você espera e ver, amigo. Eu vou crescer ainda mais forte. Só você espera. Quando o próximo encontremos. Tá bom? As corações encontradas aqui são muito bem. Quem poderia esperar menos de todos os guerreiros que lutaram? Só você espera. A última vez que a gente montar é só do lado e depois destruir a capital. O cara ficou depressivo agora, acabou o serviço. A última vez, o festival de guerra terminou. Próximo campeão, você tem a nossa gratidão. A celebração foi maravilhosa. General Redan é certamente feliz. Festa com rota e ameaçado por maldade. O que ele queria era uma morte honra. Finalmente, não estou mais ligado a esta fortaleza. Eu tenho uma tarefa de trabalho. Algo de negócio, você poderia dizer. Você não entende. Devemos nos reunirmos novamente. 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 Ok. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Espera aí amigo, espera aí amigo Esse cara ele não dá uma folga velho, ele só te segue até o infinito e porra Vem e toma de novo, evento estocado agora Não para E o stun também Não está até no stun Um, dois, três Obrigado O stun foi muito grande agora Um, dois, três 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 Um, dois, dois Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três E aí 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 E aí